Vem fazendo o movimento que os bandidos gostam Vem fazendo o movimento que os bandidos gostam Vai roça, encosta a buceta na pistola Vai roça, encosta a buceta na pistola Aquela cena que tu nunca viu, hoje piranha tu tá fudida Aferretei mais um balão, vou ficar marulado e tu safardinha É pau na bucetinha, é pau na bucetinha É pau na bucetinha das novinhas da favelinha É pau na bucetinha, é pau na bucetinha das novinhas da favelinha Sete belo de Jake e Marques, tá, ai caralho Sete belo de Jake e Marques, tá lançando na moral Nova onda vai pegar, quero vem brosa geral Só chacoalhar a lata, esse é o sinal Pra essas piranha vir com a bucetinha da favelinha Só chacoalhar a lata, esse é o sinal Pra essas piranha vir com a bucetinha da favelinha da favelinha Vem fazendo movimento, que os bandido gosta Vem fazendo movimento, que os bandido gosta Vai roça, encosta a buceta na pistola Vai roça, encosta a buceta na pistola Aquela cena que tu nunca viu, hoje piranha tu tá fudida Apertei mais um balão, vou ficar marulado e tu safardinha É pau na bucetinha, é pau na bucetinha É pau na bucetinha das novinhas da favelinha É pau na bucetinha das novinhas da favelinha É pau na bucetinha, é pau na bucetinha É pau na bucetinha das novinhas da favelinha Sete belo de Jake e Marques, tá Ai caralho, sete belo de Jake e Marques Tá lançando na moral Nova onda vai pegar, quero vem brosa geral Só chacoalhar a lata, esse é o sinal Pra essas piranhas vir com buceta no pau Só chacoalhar a lata, esse é o sinal Pra essas piranhas vir com buceta no pau Buceta, 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 buceta no pau Pra essas piranhas vir com buceta no pau